Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui do canal. Eu sou Henrique, sou nutricionista. Esse conteúdo, né, iria ter ido ao ar ontem, terça-feira, ao vivo. Por questões técnicas, não consegui entrar ao vivo, então eu estou gravando, no caso, né, o conteúdo pra liberar no dia seguinte, que no caso é agora, né, quarta-feira, que é o dia que você está assistindo, o dia que eu estou liberando esse vídeo no formato estreia. Inclusive, se você estiver me assistindo nesse exato momento, durante, né, a primeira exibição do conteúdo, ou seja, assim que ele foi liberado, você pode participar do chat ao vivo, caso você tenha algum comentário, alguma dúvida a fazer. E aí o conteúdo que eu trouxe aqui é referente à fertilidade ou infertilidade, né, masculina. E vou trazer uma relação disso com o licopeno. E aí você, né, já deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo para início de conversa. O conteúdo que eu trago aqui, tá, é de um artigo científico, então vocês vão acompanhar agora aí na tela, né, esse fluxograma, que é dessa fonte que está aí, né, na tela também aparecendo pra vocês, uma publicação do ano de 2014. Então percebam, né, acompanha aí, né, o apontador do slide, né, essa bolinha vermelha. O licopeno mostra, né, aqui que ele pode atuar neutralizando radicais livres. Quando isso acontece, ele vai, ó, prevenir, então esse xizinho aqui significa, né, que poderia acontecer, mas o licopeno está prevenindo que isso aconteça. Então ele vai prevenir que aconteça, né, o ataque desses radicais livres, justamente porque ele atua neutralizando os radicais livres. Então esses radicais livres poderiam causar, né, danos aos componentes do esperma. E isso geraria, né, justamente toda uma disfunção, né, danos ao DNA, peroxidação lipídica. E aí você gera, né, no final das contas, olha só, diminuição da motilidade do esperma, diminuição da viabilidade desse esperma e também aumento de apoptose. Isso tudo reduz a fertilidade masculina. Só que o licopeno vai estar prevenindo tudo isso. Consequentemente, você tem, então, um restauro da fertilidade masculina. E aí perceba isso, né, que a fertilidade, né, é ali, né, a questão, o potencial, né, daquele homem com a sua parceira, enfim, você gerar um ser vivo. Então você precisa de um espermatozoide e o óvulo, né. O espermatozoide vem do homem, o óvulo da mulher. No caso aqui, a gente tá falando da fertilidade masculina. E aí, então, né, a saúde dos espermatozoides é o que a gente tá levando em consideração aqui. Portanto, quando a gente fala do termo infertilidade, é no quesito, às vezes, né, daquele casal que está tentando engravidar e está tendo dificuldade. Então pode estar tendo ali uma infertilidade masculina ou feminina ou dos dois. Nesse caso, volto a dizer, estamos falando aqui, né, da fertilidade masculina. E quando houver uma infertilidade masculina, vemos aqui que o licopeno pode ser um recurso promissor para ajudar, para restaurar e esse indivíduo ter, né, uma boa fertilidade. Agora, né, antes de eu continuar, né, eu peço que você garanta a sua inscrição aqui no canal, tá? Aqui embaixo, você encontrou um botão vermelho escrito inscrever-se. Garantiu já a sua inscrição? Se sim, veja no sininho também aí. Clica nesse sino para abrir, né, a janelinha, para que você selecione a opção todas, para que você receba todas as notificações de todos os conteúdos que eu liberar por aqui. Porém, você precisa ir também nas configurações do seu celular e veja lá no aplicativo YouTube se você está autorizando que você quer receber as notificações do aplicativo YouTube. Só assim é que os avisos, as notificações, realmente vão chegar a você. E bora voltar ao conteúdo. Na imagem aqui, a gente também tem, né, dizendo o seguinte, que o licopeno, ele tem, né, um outro mecanismo sugestivo, outro mecanismo proposto que ele pode ser benéfico nesse assunto aí. Por exemplo, por meio da ação, né, indireta do aumento de níveis de enzimas antioxidantes, consequentemente, né, isso vai neutralizar também os radicais livres. Outro mecanismo é pela diminuição de fatores pró-inflamatórios, que de um modo geral, né, quando você inflama o organismo, você aumenta o estresse oxidativo, você aumenta os radicais livres, ou seja, você aumenta os danos ao espermatozoide, você diminui a qualidade do esperma, ou seja, você diminui a fertilidade masculina. Consequentemente, todos esses mecanismos aqui ajudam para que você tenha, né, um auxílio do licopeno, novamente, no restauro da fertilidade masculina. É importante que fique bem claro, né, gente, que isso daqui é um mecanismo proposto. Cada caso é um caso, mas o que vocês precisam entender é que o licopeno é um componente natural presente na alimentação. Então, é um recurso promissor nesse sentido, porque a gente pode obter o licopeno por meio de frutas, vegetais, geralmente ali, né, de cores laranja, amarelo, vermelho. E aí, esses alimentos contêm o licopeno, que pertence, né, à família dos carotenoides. Então, acaba funcionando ali como um pigmento, né, é um pigmento vermelho. Mas esses tons aí, amarelo, laranja, também acabam tendo o licopeno. Deixando bem claro, tá, que não é todo alimento vermelho que tem o licopeno. Mas, é nessas cores que geralmente você encontra esse elemento, que faz parte dos carotenoides, como eu falei, né, da família dos carotenoides, é um pigmento. Então, é um elemento com atividade antioxidante bem importante, que é importante justamente, né, por quê? Porque quando você tem uma baixa defesa antioxidante, você gera o estresse oxidativo e você diminui a fertilidade masculina. Não só a masculina, mas aqui estamos falando, né, da saúde do homem. Então, eu estou reforçando o termo masculino, porque é o nosso conteúdo aqui de agora. Mas, eu lembro que eu já falei sobre fertilidade feminina em outro vídeo. Então, você pode pesquisar aqui no canal também. Se você quiser ver também sobre fertilidade feminina aqui no canal. Comenta aqui embaixo, tá, se você já está entendendo tudo, né, do que eu falei até agora. E compartilha esse conteúdo também com quem possa se interessar com essas informações. Agora, se você está se perguntando, né, sobre a questão de quais alimentos, olha, vou dar alguns exemplos, né. O clássico exemplo, que é o tomate, que é uma ótima fonte. Você também tem como opções a goiaba, a melancia, o mamão. Lembrando que o tomate, né, que é uma boa e ótima opção, ele pode ser tanto o tomate em si, quanto os seus produtos derivados, como ketchup, molho de tomate, até o próprio suco de tomate. Inclusive, aqui no canal tem uma receita que eu fiz, né, do suco de tomate. Só que assim, né, gente, não é uma opção muito saborosa. Mas, se a pessoa quiser, também pode ser, né, uma forma de estar se beneficiando aí do licopeno. Outro detalhe, aliás, antes de eu falar esse outro detalhe, né, você aí, ó, está aqui, ó, com interesse nessa camiseta, veja, aqui embaixo você encontra, né, a estante de produtos, ou você pode ir na aba loja aqui do canal e veja todas as opções que estão disponíveis lá. No momento, além das camisetas, também estão disponíveis os moletons. Então, você vai lá e compra. Agora, deixa eu dar um outro recado? Vá na aba comunidade do canal, porque você vai encontrar essa publicação que eu fiz nessa terça-feira, no caso, no dia 1º de junho, que foi ontem, né, portanto. Você vai lá e comenta, tá, gente? Para você concorrer, se você quiser ganhar uma camiseta da minha coleção, especificamente, né, vai lá, lê tudo, né, direitinho, você clica ali na publicação e tem lá, né, ler mais, leia as regras e participe. Você tem que deixar o seu comentário para que você possa concorrer e poder ganhar uma camiseta da minha coleção. Então, vai lá e participa. Agora, o outro detalhe que eu queria falar para vocês, né, é o seguinte, que o licopeno, ele também pode ser suplementado. Então, o seu nutricionista, ou a sua nutricionista, vai te orientar na sua alimentação, na sua dieta, bem como se houver a necessidade de suplementar, haver a prescrição dessa suplementação, se houver a necessidade. No mais, é isso, né, então tenha acompanhamento com o nutricionista para que você tenha, né, uma boa oferta de licopeno por meio minimamente da alimentação e se houver a necessidade de suplementar por um tempo determinado, né, por um objetivo ali, de repente, né, da fertilidade, mas por um tempo específico. Não quer dizer que você precise suplementar, obviamente, o licopeno a vida toda, até porque você tem como obter o licopeno facilmente pela alimentação, basta que você consuma, né, os alimentos que são fontes de licopeno. Então, se você aí gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu joinha, o seu comentário, compartilhe e garanta a sua inscrição aqui no canal. E muito obrigado por ter me assistido. Até o final, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. E muito obrigado por ter me assistido. E muito obrigado por ter me assistido.